A Justiça Federal suspendeu hoje de manhã o decreto do presidente Michel Temer que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e Associados na divisa entre o Amapá e o Pará. A reportagem é da Letícia de Oliveira. A Reserva Nacional do Cobre e Associados, a Renca, fica entre o Pará e o Amapá e abrange nove áreas de preservação entre parques, florestas, reservas biológicas, além de duas terras indígenas, numa área equivalente ao tamanho do estado do Espírito Santo. Na semana passada, o governo publicou um decreto extinguindo a reserva. O objetivo é beneficiar empresas de mineração interessadas na área e derrubar o bloqueio da exploração imposta à iniciativa privada com a existência da reserva. Diante da repercussão negativa, o governo publicou um novo decreto essa semana, especificando onde a mineração continua proibida, mas ainda assim mantendo a extinção da reserva, o que, na prática, libera parte do território para a exploração da iniciativa privada. Mas a decisão do governo recebeu críticas dentro do próprio governo, como revelou a reportagem do jornal O Globo. O Ministério do Meio Ambiente elaborou uma nota técnica contrária ao fim da reserva. O jornal hoje também teve acesso ao documento. No texto, a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas afirma que muitos garimpos ocupam a área há décadas, mas que a existência de garimpeiros pequenos e locais não deve servir de argumento para justificar alterações que acarretem perdas ambientais. Ao suspender o decreto do governo, o juiz federal de Brasília argumentou que a floresta amazônica, onde está localizada a reserva, é patrimônio nacional definido pela Constituição. E afirmou que, para alterar ou extinguir áreas de preservação, o governo precisa, antes de autorização do Congresso, uma lei para implementar as mudanças. O que não aconteceu. Deputados da Frente Parlamentar Ambientalista e ativistas fizeram um protesto hoje de manhã na Câmara contra a liberação da mineração e criticaram o decreto do governo. Não dá nenhuma garantia de cumprimento da legislação e continua entregando aquela área para se explorar pela mineração, levando para aquela região grandes impactos ambientais. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, disse hoje que o texto do governo mantém as regras de preservação. Todos os temas que envolvem a região amazônica são sempre temas muito polêmicos. O que a gente espera é que, efetivamente, não exista nenhum tipo de prejuízo na questão ambiental. A Advocacia-Geral da União informou que vai recorrer da decisão que suspendeu os efeitos do decreto. A Advocacia-Geral da União informou que vai recorrer da união amazônica. A Advocacia-Geral da União informou que vai recorrer da união amazônica. A Advocacia-Geral da União informou que devecion 40% de que, entretanto, não serão importantes.